DAE assume a gestão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto em Bauru. A decisão foi anunciada hoje pela manhã em uma coletiva e tem o objetivo de evitar novos atrasos na condução do projeto. Já ouviu falar do Parabedminton? O curso de Educação Física da Unesp ofereceu um workshop para aproximar os universitários dos praticantes desse esporte adaptado. E nesta reta final do ano a gente fala sobre ansiedade. A psicóloga Adriana Serrano explica porque esse sentimento aflora nesse período e como contorná-lo. Quarta-feira, 20 de dezembro, Unesp Notícias começa agora. Boa noite. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru realizou na manhã de hoje um balanço das obras da Estação de Tratamento Vargem Limpa. Segundo o presidente da autarquia, 70% das obras civis estão prontas e ele anunciou mudanças na gestão para o ano que vem. A principal novidade anunciada no evento foi o novo modelo de gerenciamento da obra da estação, que será adotado a partir de 2018. Segundo o Eric Fabres, presidente da autarquia, a prefeitura e o DAE vão assumir o controle do projeto por conta dos impasses e atrasos da empresa responsável pela construção. Eu preferia pessoalmente que os projetistas assumissem realmente a responsabilidade técnica pelo que eles fizeram, mas a obra não andaria se a gente ficasse dependendo disso. Então nós decidimos para agilizar a obra para que ela ande mais fácil, porém trazendo para nós mesmos uma responsabilidade que nós não precisaríamos assumir. Atualmente, equipes trabalham na preparação dos tanques que vão receber o esgoto. Quando tudo estiver pronto, a estação vai ter capacidade para tratar 1.300 litros por segundo. Até agora, o custo das obras está estimado em 144 milhões de reais, sendo que 118 milhões virão de recursos federais. O restante será pago pela prefeitura por meio do Fundo de Tratamento de Esgoto. O dinheiro, arrecadado desde 2006, vem de uma parcela cobrada junto à tarifa de esgoto do município. Existe um compromisso do governo federal de 118 milhões, ainda provavelmente virão cerca de 60 milhões desse valor. E nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto, que conta com 176 milhões. Nós estamos agora num processo de redução dos aportes para o Fundo de Tratamento, para que o DAE tenha mais fôlego para aplicar no plano de contingência de estiagem de 2018. Com a mudança de gestão, a ideia é que, dessa vez, a ETE fique pronta no prazo, marcado inicialmente para o fim de 2016. A previsão agora é que ela esteja concluída em dezembro de 2018. As condições de instabilidade aumentam sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira por conta da formação de um sistema de baixa pressão. Podem ocorrer chuvas generalizadas a qualquer hora do dia, inclusive aqui na região de Bauru. Neste momento, a umidade do ar está em 50% e os ventos são de 7 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 20 e 32 graus. Para amanhã, a mínima se repete, 20 graus. Já a máxima não deve passar dos 30 graus. A gente fala agora de esporte. O badminton é uma modalidade que surgiu na Inglaterra e é muito parecida com o tênis. A diferença é que, em vez da bola, são usadas petecas próprias para essa prática. A versão adaptada é o para badminton, reconhecida como esporte em 1996. E nesta semana, alunos da Unespa em Bauru puderam se aproximar dessa prática em um workshop de educação física adaptada. Os materiais para a prática do para badminton já estão separados. Mas antes do jogo começar, é preciso aquecer. Nessa atividade de velocidade, ganha ponto a equipe que arremessar primeiro a camisa nos círculos. A Ariane treina tênis adaptado há 5 anos em Bauru. E pela primeira vez, vai ter contato com o badminton adaptado. É bem diferente, né? Embora a gente use raquete, até a raquete é diferente. E outra, a petequinha é leve, a bola de tênis é pesada. Então, a bola de tênis você pode mandar força para ela ir longe. A peteca, se você bater muito forte, o meu adversário não vai pegar nunca. Arlindo é companheiro da Ariane no tênis e também veio experimentar a modalidade. Hoje foi uma experiência muito importante, que eu aprendi como funciona, não tinha nenhum tipo de conhecimento e eu achei muito legal. A atividade faz parte do ciclo de palestras e workshops em educação física adaptada, organizado nesta semana pelo LAMAP, o Laboratório de Atividade Motora da Unespa em Bauru. O objetivo do evento é aproximar os alunos do curso de educação física, de pessoas com deficiência e da prática de esportes adaptados. Hoje o esporte paralímpico, o fenômeno paralímpico é uma realidade no Brasil e faz parte do processo de formação. A gente estuda lá no LAMAP a formação profissional, a atuação para trabalhar com pessoas com deficiência. E eles podem levar isso para a prática já tendo experiências aqui, porque muitos se deparam na atuação com um deficiente em um clube, em uma academia e nunca tiveram essa experiência. E aqui tem pessoas cadeirantes reais, pessoas que têm deficiência visual e eles estão presentes hoje no ambiente da saúde, no clube, na academia, na escola. A Aline é professora e trabalha com treinamento e iniciação ao Parabedminton. Ela lançou um desafio aos estudantes, participar das atividades usando a cadeira de rodas. O mais importante de uma pessoa sem lesão medular ou sem amputação ou sem alguma deficiência que o leve para a cadeira de rodas é a sensibilização, porque quando uma pessoa sem deficiência senta numa cadeira de rodas, ela percebe que existem várias diferenças, mas que existem várias possibilidades. E eles aprovaram o teste. Eu acho que é uma experiência muito válida, até para a gente que está acostumado a sempre ir para qualquer lugar com as duas pernas e nunca pensa nos desafios que a gente tem que passar, porque se tem uma escada a gente sobe, se tem uma rampa um pouco mais íngreme a gente sobe também. E aí quando a gente se coloca no lugar deles para usar a cadeira de rodas, a gente vê o quão difícil é. Você só pode usar as mãos, você tem que ter um controle, você tem que ter uma força bastante grande para poder manusear de forma adequada e poder frear. Então para a gente é uma experiência muito rica, até para saber o que a gente pode passar para eles, o que a gente pode auxiliar para eles. Aline explica que esse é um esporte inclusivo, porque permite a participação de pessoas com diversos tipos de deficiência. Várias pessoas com deficiência física, como lesão medular, paralisia cerebral, amputação e várias outras pessoas com esse tipo de deficiência, inclusive o nanismo, podem participar. Então através das universidades, de um grande número de pessoas que recebem essa informação, a gente consegue tentar popularizar o esporte. Após as atividades de aquecimento, é hora de ganhar intimidade com as raquetes. A professora convidada ensina a maneira correta de segurar e fazer os movimentos. E então começa o jogo. Uma experiência nova para os universitários. E uma oportunidade de mostrar que para o esporte não há limites. melhora a autoestima, melhora a vontade de querer competir, de querer crescer, de querer praticar mais. E sair do sedentarismo, que a maioria dos deficientes são sedentários. O esporte, em todas as modalidades, depois do mercado de trabalho, eu acho que ele é o plenamente inclusivo. Porque em uma quadra, por exemplo, de tênis, ou de basquete, ou de handball, que são as modalidades que eu já experimentei, a minha deficiência fica em segundo plano. O meu objetivo é marcar ponto e vencer. Depois do intervalo, a psicóloga Adriana Serrano dá dicas de como lidar com a ansiedade nesse período de fim de ano. É já já! O fim de ano já está aí. Nessa época, muita gente aguarda ansiosamente pelas festas, confraternizações, férias, viagens. Mas é nessa época do ano também que a ansiedade e até mesmo o estresse podem se tornar um problema. A correria para preparar esses encontros e receber familiares, os gastos excessivos, as compras de última hora, os supermercados lotados, tudo pode virar um transtorno para uma pessoa. Aí vem aquele desejo de que o ano acabe logo e a rotina retorne. E é para entender por que tudo isso acontece que o repórter Júlio Penariol conversou com a psicóloga Adriana Serrano. Adriana, por que que nessa época do ano gera essa dualidade de sentimentos? Para algumas pessoas uma alegria, uma ansiedade boa pela chegada das festas de fim de ano, né? E para outras um estresse, uma tristeza até, por conta de vários acontecimentos, de vários sentimentos que vão se acumulando ao longo do ano. Na verdade, até para as mesmas pessoas existe essa ambiguidade, né? A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, né? A gente fica alegre e estressado. E o que eu vejo, Júlio, é que isso se relaciona com duas questões principais. Uma é o comportamento que a gente tem na nossa cultura relacionado a fechamentos de ciclo, né? Então, a gente se esquiva do fato de que o tempo está passando e a gente se preocupa com certos encerramentos e com certas metas que a gente se propôs quando o ciclo está se encerrando. Então, em outras palavras, a gente não se preocupa em obter coisas positivas. A gente vai levando e aí, na hora que a gente sente que pode haver alguma punição, alguma consequência negativa da gente não realizar aquilo que a gente se propôs, a gente começa a ficar estressado, né? É o famoso última hora, deixar para a última hora. E, na verdade, quanto a isso, a gente precisa ter uma melhor organização e um planejamento do tempo, né? As festas cristãs, elas trazem para o calendário como se fosse um lembrete, né? A oportunidade da gente estar sempre se desenvolvendo. Então, elas marcam esses períodos ao longo do ano. Então, a gente tem a Páscoa, que traz a questão do renascimento, aí depois a gente tem a Festa de São João, que traz a alegria, a luz. E, no final do ano, a gente tem o Natal, que significa esperança, né? Significa a gente perceber todas as coisas que estão ruins na nossa vida ou mesmo tudo aquilo que está ruim no mundo e a gente renovar as nossas esperanças com a ideia do Menino Jesus e de toda a luz que tem essa festa. E as pessoas, muitas vezes, deixam de lado essa vivência dos feriados e dessas... Com esse... de viver esse objetivo mesmo, de autodesenvolvimento. Então, no final do ano, as pessoas acabam se preocupando muito mais com a questão dos presentes e da parte material da vida que acaba trazendo essa angústia mesmo, né? Então, seria mais ou menos o caso das pessoas tentarem ver o lado bom das coisas. Por exemplo, porque nessa época do ano, muita gente prepara a ceia, arruma a casa para receber os parentes, vai para a rua fazer as compras, comprar os presentes, aí sempre todo mundo deixa para a última hora, pode ser estressante. Então, as pessoas teriam que aprender a lidar de uma maneira diferente com todas essas coisas que são normais, né? É, e essa angústia, essa tristeza que pode ser gerada, ela é também uma oportunidade para a gente rever. Será que a gente precisa realmente comprar tantos presentes, né? Será que não seria muito mais especial, de repente, eu fazer um presente para a minha família, fazer um presente artesanal, uma comida, a própria ceia já é uma doação. Então, a gente tem que vivenciar mais esse fim de ano do ponto de vista daquilo que é imaterial, daquilo que é o grande significado dessas festas de fim de ano é esse, a oportunidade de estar com a família. Muitas pessoas se sentem angustiadas porque lembram de pessoas, de entes queridos que já se perderam e que já estão num outro plano. Mas a celebração é essa, de nós que estamos aqui e de outras pessoas que podem estar em outro plano também, mas que continuam no nosso coração. Então, é uma questão de ponto de vista, né? Da gente conseguir olhar para tudo isso de uma forma maior, mais ampla, que inclua aquilo que é eterno, que é imaterial. Isso ajudaria até as pessoas a evitarem famosas discussões banais que acontecem muitas vezes em muitas famílias por coisas relacionadas até à comida, o famoso uva passa, põe, não põe, tem brigas por coisas bestas. O sentido do Natal é exatamente esse, é a gente superar aquilo que é o imediato, aquilo que é, aquilo que me modifica, que me machuca, que me incomoda de algum jeito e olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Quando a gente discute por coisas pequenas, tem coisas pequenas que não são, que são a ponta do iceberg, né? E que, na verdade, estão sendo discutidos ali questões muito mais amplas. Por exemplo, às vezes, as pessoas falam muito isso, né? Da comida, porque a velha história da uva passa, né? Então, tem gente que gosta de uva passa e não gosta... O que que está pressuposto nisso? O que que está subjacente a essa questão que parece tão banal? São as próprias preferências individuais? O quanto as pessoas se sentem ali incentivadas em serem aquilo que elas querem? Ou desvalorizadas? Ou tem, às vezes, uma pessoa que controla muito na família e a outra se sente controlada? Então, tem coisas ali que são muito mais graves e que exigem da gente uma aceitação, né? Essas reuniões familiares, elas pressupõem muito isso, né? Na verdade, a família da qual a gente participa sempre exige aceitação. A gente vem pra uma família sempre que vai ser diferente da gente e a gente não tem ali que se impor. A gente tem que fazer um trabalho de aceitação das pessoas como são. E o amor é isso, é amar as pessoas da forma como elas são e não da forma que a gente gostaria que elas fossem, né? Você até comentou, um novo ano significa um novo ciclo, né? Muitas pessoas chegam a essa época do ano, você também comentou, e olham pra trás e ficam frustradas com coisas que não foram realizadas, e das objetivas que não foram alcançadas. Como evitar esse sentimento, chegar no final de mais um ano com esses mesmos sentimentos? Como trabalhar isso ao longo do ano? Como enxergar o começo, um novo ano? É, de fato, a gente coloca o período de um ano pra gente conseguir encerrar, abrir e fechar ciclos, mas, de fato, esse é um tempo fluido, né? Como eu falei, as festas marcam o tempo, o tempo ele é um contínuo. Mas a gente precisa de ciclos pra ir marcando esse tempo pra que a gente não se esqueça, pra que a gente consiga vivenciar realmente o tempo, né? E o que acontece é que a gente se coloca, às vezes, algumas metas que, de fato, a gente não é capaz de realizar ao longo de um ano ou ao longo de dois anos. A gente só precisa disso, de lembrete, de lembrar que a gente tá nesse caminho de desenvolvimento. Mas isso tem que ser gerenciado pela gente mesmo e não pelo calendário. Então, se a gente não conseguiu, em algum momento, realizar aquilo que a gente se propôs, vamos analisar por quê e trazer isso como uma vivência pro próximo ano. O que me impediu de realizar? Se eu queria, por exemplo, perder peso, o que me impediu esse ano de fazer isso? Analisando essa dificuldade, eu me torno mais forte pra, num próximo momento, voltar com essa meta, talvez de uma forma melhor, né? Essas dificuldades, na verdade, elas têm que se refletir em autoconhecimento pra gente, pra que a gente consiga perceber quais estão sendo as nossas dificuldades que a gente precisa superar. Mas sempre com muito respeito pela gente mesmo, pelas nossas limitações, eu acho que essa é a grande questão. Na hora de se cobrar demais. Exato. É uma questão de analisar as próprias dificuldades e entender o que foi difícil pra mim. Transformar isso em autoconhecimento. O que é difícil pra mim? Quais são as minhas limitações? E como eu pretendo superá-las no próximo ano? Na verdade, é disso que se trata. Obrigado, Adriana, por participar com a gente hoje. Eu que agradeço e um bom fim de ano pra todos. Por hoje é só. Acompanhe o jornalismo da TV Unesp, também pelo site e pela página no Facebook. Uma boa noite pra você e até amanhã. Acompanhe o jornalismo da TV Unesp, também pelo site e pelo site e pelo site e pelo site. Transcrição e Legendas Pedro Negri